Yeah, yeah, uuuh, 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 uuuh O, G A fé, yeah, yeah, yeah Uh, 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 é que eu mal sei falar de amor Mas contigo tudo aqui mudou Tava pela pista mó doideira e você chegou Querendo ser minha namorada Me tirou daquela vida errada É que eu te encontrei no momento que eu mais precisava Não acreditei, mas tu era tudo que faltava É, daquelas que soma até na hora chata E na minha fase ruim não me abandonou por nada Passe o tempo que for amor, saiba que eu vou estar contigo Aquele temporal passou, agora não vai ter perigo Sem fuzil hoje solta a voz, sigo calma e cê é inimigo Hoje em dia só penso em nós, vem pra sempre ficar comigo Bandida, ficar longe é mó castigo Sabe que meu dia fica bem melhor contigo E quando eu tô na pista e bate saudades ela me liga Só não fica de ciúmes, bebê tô na correria É que eu mal sei falar de amor, mas contigo tudo aqui mudou Tava pela pista mó doideira e você chegou Querendo ser minha namorada Me tirou daquela vida errada É que eu mal sei falar de amor, mas contigo tudo aqui mudou Tava pela pista mó doideira e você chegou Querendo ser minha namorada Me tirou daquela vida errada Tava pela pista mó doideira e você chegou